Oi gente, tudo bom? Meu nome é Priscila Guedes, eu sou educadora física, bailarina e youtuber e hoje eu sou aqui para dar dicas para vocês que querem emagrecer, se sentir bem consigo mesmo e com a sua saúde e o seu bem-estar. Vocês querem ver essas dicas? Continue assistindo esse vídeo e não percam os próximos vídeos aqui do canal. Tô com tudo em cima! A Divi com Pharma me mandou os produtos. Ela me mandou o imecap redutor de medidas. O imecap redutor de medidas, gente, é muito legal. Ele auxilia você a reduzir medidas. Você que já tem uma alimentação saudável, pratica exercícios físicos, ele vai te auxiliar a reduzir as suas medidas, porque ele tem efeito termogênico. Muito legal, né gente? Então, vamos aprender alguns exercícios que, junto com o imecap redutor de medidas, auxilia você a reduzir as suas medidas? Então vem comigo! Aplique o imecap redutor de medidas duas vezes ao dia, sendo uma destas vezes, antes de você fazer o seu exercício. Aplique em regiões que você quer reduzir a medida. Tome um comprimir de imecap redutor de medidas depois do café da manhã e outro depois do almoço. Abdominal normal. Flexione o tronco e tire apenas parte das costas do chão. Inspire quando estiver embaixo e solte o ar quando subir. Faça três séries de dez repetições cada. A canoinha. Fique nesta posição, respire, contraia o abdômen e fique aí por vinte segundos. Faça isso três vezes. A prancha. Fique nesta posição, como se fosse uma prancha. Não desça muito o quadril, nem suba muito. Contrai o abdômen, não esqueça de respirar. Faça isso por trinta segundos e repita três vezes. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Obrigada por assistir. Não percam as próximas dicas aqui no canal do Com Tudo em Cima, canal oficial da Divcon Farma. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.